Olá meditante, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo está tudo bem e eu estou muito feliz fazendo este vídeo aqui para você. Eu trouxe hoje um passo a passo para você que quer meditar sozinho. Eu sei da grande dificuldade porque eu passei por isso. Não pense você que só você tem esta dificuldade de se concentrar numa meditação, de estar fixo, de focar numa respiração ou outro objeto de concentração numa meditação. Todos passamos por isso. Já te convido antes de mostrar aqui o passo a passo para que você aprenda a meditar, para seguir aqui o canal onde nós temos muitas novidades sobre meditação e o lismo energético. Assunto que eu amo colocar aqui para o conhecimento de vocês. Eu também tenho um blog, tenho um Instagram, onde eu coloco também muito assunto de interesse sobre autoconhecimento e meditação. Tem uma coisa também muito legal que eu quero mostrar para vocês. Eu vou estar disponibilizando aqui um e-book específico com passo a passo para a sua meditação. Então, se você quer adquirir este e-book, este e-book é de graça, está aqui o link na descrição. Adquira o e-book, estude. Sempre é bom estudar quando a gente quer começar a fazer algo na vida que é diferente e que a gente não tem habitualidade. nós temos também dar uma estudada, saber como se comportar diante de uma determinada novidade. Então, essa foi a finalidade pela qual eu trouxe este e-book para vocês. Eu fiz ele com muito carinho e realmente espero ajudar você, meditante, nesta seara. Se você quer pegar o seu e-book, clica aqui embaixo na descrição, ele já está disponível e aí você usufrua dele. Que vocês, aqui neste canal, irão sim aprender a meditar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Terei imenso prazer em ajudá-los. Então é isso, meditante. Mais informações sobre meditação, postura, horário para meditar, como meditar, muito mais informação que você deseja obter, estará aqui no e-book. Eu convido você a clicar agora aqui embaixo e pegar imediatamente o seu e-book, que eu fiz com muito carinho para você, para tirar todas as suas dúvidas e desmistificar de uma vez por todas a meditação. entender que é fácil fazer. O início pode ser um pouquinho complicado, mas ela é fácil fazer. Pegue agora o seu e-book e gratidão por estar aqui, meditante.